Professor, a arbitragem sempre será sigilosa? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, quem me fala aqui é o professor Gleib, sou pós-doutor em Direito, dentro da área de arbitragem, sou professor da JusXpert, hoje a maior e a melhor escola de penínsito do Brasil e logo mais, será de arbitragem também. Meus caros, via de regra, a Lei 9.307,96 determina que a arbitragem, sim, ela é singilosa, só tem acesso às partes e os envolvidos, ou seja, as partes, os advogados e, obviamente, o juiz. Não é aberto a terceiros, essa é uma das grandes vantagens da arbitragem. Mas se as partes quiserem publicar isso, pode ser, professor, se tiver um acordo entre elas, princípio da autonomia da vontade, sem problema nenhum. E se for uma ação contra o poder público, professor? Gente, também, ela é pública, o próprio nome já diz, pelo princípio da publicidade, exceto algumas situações muito pontuais, também deverá ser publicado. Quer saber mais? juizexperte.com Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL